Eu fiquei sabendo que o pessoal da polícia descobriu que está com novidade sobre o vazamento das fotos, dos retratos do corpo da Marília Mendonça. Lembra desse assunto triste que aconteceu também? E agora um investigador da polícia civil, presta atenção, um investigador da polícia civil, era pra você imaginar que é o quê? Uma pessoa comprometida com a segurança pública, pra proteger, não foi o que aconteceu? Posso contar um negócio? Pode. Eu já estava achando muito estranho que eles pegou o menino lá em Brasília, lá que estava passando as fotos pra frente. Mas de onde saiu? Quem que deu esses retratos pra ele? Agora, pelo jeito, achou. Achou primeiro quem tinha postado, né? Isso, quem postou. É, quem pôs na internet. Que está errado também. Mas quem tirou o retrato ali, que era uma foto, uma imagem, não é nem uma foto, você não pode chamar de foto. Era um arquivo, né? Uma imagem, um registro de um exame que precisa ser feito. Quem pegou esse arquivo, quem pegou essa imagem, quem passou isso pra frente? Foi preso, então, um investigador da polícia civil, suspeito, 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 de ter sido quem, então, teve acesso a essas imagens e passou pra frente. Exatamente. Só que ele foi preso e 20 horas depois ele foi solto. Mas... É, foi solto. Claro que tem algumas limitações, né? Então, a juiz entendeu por quê. Deixa eu explicar a história direito. Explica. Foi feita uma investigação e alguns mandados de busca e apreensão foram realizados. E aí foi realizado o mandado de busca e apreensão na casa do investigador. E a polícia encontrou com ele uma quantidade de drogas. No carro dele encontrou drogas. Vai, credo. É. Foi pra uma coisa, achou outra. Exatamente. Então, ele foi preso por tráfico de drogas. Ele foi preso por causa dessas drogas que foram encontradas. Por isso foi uma prisão em flagrante, porque a polícia chegou lá, encontrou droga no carro dele e ele foi preso por causa disso. Mas, de acordo com os filmes, esse negócio de droga em carro é outras polícias que plantam. Não, mas aí... Calma que você tá... Não é filme, a vida é real. Não, mas tem muita chance disso acontecer. Mas, não... Peraí, você tá defendendo o suspeito de vazar foda, Marília Mendonça? Não, mas toda vez que ele fala assim, ó, encontraram drogas no carro de fulano, ele falou... Não, mas encontra muita droga de verdade. Nem toda vez que encontra droga de... É plantado, não. Tem muita droga mesmo. Enfim, foi encontrado, ele foi preso por causa disso. Aí, a juíza entendeu que a quantidade de drogas que foi encontrada no carro, embora não seja uma quantidade... E eu tô falando aqui o que ela disse, tá? Embora não seja uma quantidade que fosse só de uso... Muito grande. Mas também não era uma quantidade muito grande. Ah, tá. Então, nesse mais ou menos aí, falou... Não, não dá pra configurar exatamente... Nem lá, nem cá. Até que configura o tráfico, mas não com potencial de... Um alto potencial, entendeu? Então, ela entendeu que ele poderia ficar solto, por isso ele foi liberado, mas precisa agora... Não pode ser ausentado a cidade, pelo prazo de 10 dias, até que mais investigações... Que as investigações caminhem mais, né? Não pode ser ausentado. Ah, precisa também ter aquela manutenção ali do endereço, tem que dizer lá onde é que tá morando, e aquilo ali tem que ser um compromisso. Ele tem que chegar na casa pra pegar o computador? Então, sim. O telefone... Foi feita essa busca e apreensão, mas a prisão não tem relação direta, em flagrante com isso. Continuam as investigações. E não foi só ele. Além do investigador, a polícia também chegou a uma funcionária do setor de toxologia do IML, que teria sido cúmplice, parceira nisso também. Então, esses dois são investigados agora por terem sido o começo, né? Ali, a origem do vazamento dessas fotos que depois foram compartilhadas. Não só as imagens, como o laudo técnico também. Não, gente, tem dó, até isso, expôs. Até isso. Então, a polícia agora investiga os dois. O investigador da polícia civil, que coisa, né? O investigador que tá sendo investigado, parece até que sou eu que tô falando errado, mas não. O investigador que tá sendo investigado foi solto porque o flagrante não correspondia, não tem relação com o caso da Marília Mendonça, né? Foi preso em flagrante ali por ter droga no carro. Mas a juíza entendeu que ele não tinha um potencial ofensivo, que podia ser solto, então, e responder agora a essa investigação, continuar essa investigação, mas ele em liberdade. É, queria ver se fosse gente como a gente, se em 20 horas ia estar na rua. Pois é. Aí a polícia, a Corregedoria Geral da Polícia Civil, mandou uma nota também, enviou uma nota dizendo que não coaduna, ou seja, não concorda com a prática de condutas ilícitas, que é, né, as drogas, o porte de drogas, enfim, e que buscará dar a resposta adequada à sociedade, assim bem a gente espera mesmo. Por quê? É o mais justo, né? Porque tá tudo errado, né? O investigador sendo investigado por vazar laudos e fotos da Marília Mendonça, e o investigador sendo preso em flagrante por tráfico de drogas. Tá tudo errado, né? Fora que tem uma companheira aí também que vai investigar, né? Tem que dar uma resposta mesmo pra sociedade, porque a gente fica alarmado com isso, quando a gente percebe que quem devia estar dando segurança pra gente é exatamente quem tá expondo a gente. É, vixi, credo. É, vixi, credo.